Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvano Barcelos. Esta videoaula se trata de um complemento dos estudos realizados em aula anterior referente ao multiculturalismo e identidade. Na aula de hoje, veremos as contribuições da antropologia para a concepção de multiculturalismo. Esta aula é destinada a alunos de graduação da grande área de Humanas, da Faculdade Investe, de Ciências e Tecnologia. Vamos estudar um pouco? Os estudos antropológicos permitem uma visão abrangente sobre o conceito de multiculturalismo. Como vimos na aula anterior, multiculturalismo é a justa posição ou presença de várias culturas em uma só. Se pensarmos o multiculturalismo numa perspectiva antropológica, temos necessariamente que compreender que se trata de um esforço de aceitação da diversidade cultural. Isso é extremamente importante, principalmente numa época em que o fenômeno da imigração se faz muito presente. Esse estudo antropológico com relação ao multiculturalismo e ao relativismo cultural contribui também para a construção de relações sociais mais harmônicas no mundo pós-moderno, nessas sociedades complexas, onde compartilhamos o nosso viver. Nossa identidade, via de regra, ela só é compreendida em oposição à identidade dos outros. E é a partir de relações de estranhamento, e isso é muito natural, que nós compreendemos particularidades de nossa própria identidade. O etnocentrismo é uma tendência que normalmente nós temos, que as culturas têm, por assim dizer, de observar o mundo, de observar as outras culturas, a partir das referências de nossa própria cultura. Esse é um erro que devemos evitar. Foi justamente esse olhar etnocêntrico que foi utilizado como forma de justificação dos processos violentos de dominação cultural e política que foram verificadas na colonização do novo mundo no século XVI, aí incluso a nossa própria história, e também um novo processo de colonização ocorrido no século XIX. O relativismo cultural, sim, surge contra esta ideia do etnocentrismo, que é na medida em que ele constrói uma perspectiva antropológica que vê as diferentes culturas livres do etnocentrismo, o que quer dizer sem a ideia de julgamento do outro a partir de sua própria visão de mundo. Então, o relativismo cultural, sim, surge contra esta tendência do etnocentrismo e busca o respeito à alteridade e à diversidade humana. Aqui seguem algumas provocações do professor. Como será possível superar, então, este olhar etnocêntrico? Como será possível superar o sentimento de superioridade que normalmente nós nutrimos em relação aos outros? Quer dizer, que a nossa cultura nutre em relação às outras culturas? A antropologia, ela nos ensina com muita propriedade como devemos superar este olhar etnocêntrico. Um dos grandes ensinamentos da antropologia é que a concepção antropológica do conceito de multiculturalismo e relativismo cultural deveria ser ensinada no ensino básico com mais ênfase. Atualmente, no Brasil, isto ocorre no ensino superior. A antropologia defende a ideia, então, de que se esse estudo fosse sistematizado na rede básica, desde as séries iniciais, provavelmente nós conseguiríamos construir uma visão livre de estereótipos, livre de preconceitos, de critérios raciais, com relação às outras culturas em escala global. Isso permitiria, então, construir a ideia de que somos somente uma cultura a mais no mundo e que, por conseguinte, ela não é superior. Isso se dá a partir do entendimento de que cada cultura possui suas virtudes e seus vícios, suas qualidades e defeitos. Isso é inerente à própria condição humana, convenhamos, não é? Bom, então, o resultado de um esforço educacional nesse sentido, com relação ao relativismo cultural e o multiculturalismo, seria, sem sombra de dúvidas, uma interação sadia com as outras culturas no mundo. Bom, e também, através dessa interação sadia com as outras culturas no mundo, a construção da ideia de tolerância com relação às diversidades de todas as matizes, seja ela de gênero, seja de cor da pele, de concepções religiosas ou qualquer outra. E também, eu acho que isso é bem interessante, o relativismo cultural e o multiculturalismo possibilita a nós também uma tolerância com relação à nossa própria cultura e os limites humanos a ela impostos. É como nós dissemos, todos nós temos qualidade e defeitos, não é mesmo? Então, a ideia desse processo educacional, conforme nos propõe a antropologia contemporânea, é a de valorizar o que há de melhor nas culturas globalizadas, permitindo, assim, uma nova visão com relação à nossa própria cultura. Ainda, com relação a esse processo educacional, deve-se, de acordo com a antropologia, respeitar os valores morais de outras culturas. Então, somente um conhecimento eficiente em relação às outras culturas, e isso acontece nos meios educacionais, permite que passemos a compreender melhor a nossa própria cultura. Então, resumindo tudo o que temos dito até agora, o relativismo cultural nos ensina a aceitar essa diversidade em nome do respeito e da ética no convívio social. Bom, chegamos ao fim desta videoaula, eu espero que tenham gostado. Bom, eu os aguardo numa próxima oportunidade. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti